Fala galera, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou criar uma Mas eu vou escolher um qualquer Vai ser sobrevivendo Eu não sei o que eu configuro, mas ok, não sei se vocês estão a ouvir bem Tá show, show, show Tem um vídeo É uma mania de vidros Eu vou ouvir buracos E eu não sei o que é isso Então... ... 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 … ... Eu nasci aqui nesse mundo, como vocês podem ver, e já vi uns frutos vermelhos doces, vou lá. Não sei como isso faz para recolher eles. Ah, recolhi, acho que pica isto. Ai, 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 ai. Estão mudando sim. Não estava errado. E só para confirmar o nome, é frutos vermelhos doces. Sabia? Ai, 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 au, 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 au. Sério? Ainda bem que eu consegui ovelhas. Eu preciso... Ovelhas? Não fudam. Vem, vem, vem. Toma. E também eu gosto mais desse vídeo que está ali. Do que este. Olha, já tem carro. Vou pegar já madeira. Vou pegar já madeirinha. Ovelha. Espero que não seja... Espero que não seja filhote. Não é filhote. Ainda bem. Não é filhote. Modelar. Não é filhote. Mata. Desculpa, vaninha. Mas tive que te matar. Tá, eu vou dar um cortezinho E para fazer umas coisas Mas mais do Minecraft Eu volto Então galera Eu já fiz a minha casa Está lá Ok, eu fiz Eu fiz uma casa Igual a que eu tinha feito Numa série Mas eu apaguei o mundo daquela série E eu prometo Que essa eu vou apagar Até zerar o meu Minecraft Ok Vamos abrir o inventário Para pôr madeira Vou dar um corte no vídeo Ok Sim, vou dar um corte no vídeo Porque senão fica Sei lá Eu quero cumprir Então tchau Vou dar um corte Galera Estou aqui Estou aqui pegando carvão Ok Para pôr na minha casa Vocês já vão ver Como ela ficou fantástica Eu amei Eu amei Eu amei a minha casa Vou levar mesmo Muito carvão Muito carvão Aliás Eu acho que nessa minha versão Não tem raposas Ali está a minha casa Então vou dar um corte Para vocês não verem Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto